E aí meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Olá minha gente! Bem-vindos a mais um Histórias Malassombradas dos inscritos. E você, já enviou seu caos malassombrado? É muito importante lembrar que o caos deve ser enviado apenas pra este e-mail que aparece na tela. E o caos deve ser muito bem contado e cheio de detalhes. Histórias pequenas não serão escolhidas. Muita gente também está enviando suas histórias, mas não coloca o nome e nem o lugar onde se passa o caos. E você também pode enviar seu áudio ou vídeo contando seu caos pra este e-mail. Então, é hora de homenagear aquele caos que seus pais ou seus avós contam, fazendo um vídeo deles pra eles aparecerem em nosso quadro. Recado dado, vamos então à história que vocês enviaram. Olá, meu nome é Ingrid e sou apaixonada pelo canal Caosos de Cordel. E aproveitando o espaço que vocês dedicam à história dos inscritos, venho contar um caos de família bem macabro e malassombrado. Essa história é contada de geração a geração por minha avó, quase num sussurro, porque ela não gosta muito de comentar. Ela conta que a mãe dela tinha seis irmãs e a mais velha se chamava Leonora. Sempre foi muito apaixonada por um fazendeiro da região de Macarani, na Bahia. Naquela época, as meninas se casavam muito cedo, com 15 ou 16 anos. Leonora já tinha 20 anos e atormentava o pai, dizendo que só casava se fosse com o tal de Osvaldo, homem 10 anos mais velho que ela. Ele era bem de vida e não mostrava interesse nenhum por ela. Com o tempo, algumas das irmãs que se casavam tinham seus filhos, e Leonora ainda na promessa de que só se casava se fosse com esse Osvaldo. Até que um dia, ela recebeu a notícia que o Osvaldo tinha se casado lá por Itapitinga, com uma moça também bem de vida. Ela se trancou três dias no quarto, e quando saiu de lá, disse que morria seca, mas não se casaria nunca. O tempo foi passando. Uma sexta irmã nasceu. E Osvaldo veio a falecer por picada de jararaca, deixando um filho. Leonora se tornou mais amargurada ainda. Xingava as irmãs, dizia que pra um estava gorda, e pra outra que estava magra demais. Jogava sal na comida, ou açúcar, e até terra ela jogava na comida feita pelas irmãs. Era bem desagradável a convivência com ela, e até, seu semblante era maligno. Até que chegou a vez da irmã mais nova ficar noiva. E ficou noiva do filho do fazendeiro, que era a paixão de Leonora. Mas antes de acontecer o casório, Leonora faleceu, sem motivo algum, e sem doença aparente. No dia do casamento da irmã mais nova, que se chamava Maria Tereza, o véu de noiva desapareceu. Ninguém achava esse véu. Tereza se desesperava, chorava e chorava. Teve que casar sem o véu, e até virou motivo de fofoca e especulação. Pois se a moça se casava sem véu, diziam que não era mais virgem. Minha bisavó contava para as filhas que, de vez em quando, ela sonhava com um véu, que ficava flutuando no meio da sala e sumia. Mas o sonho mais assustador que ela teve foi um que a Leonora parecia vestida com o véu da irmã, sem roupa nenhuma e dando gargalhadas. Conforme o tempo foi passando, o casarão da minha bisavó passou por uma reforma. Retiraram o forro da casa todo, pois tinha apodrecido. Quando tiraram o forro do quarto em que a Leonora... Quando tiraram o forro do quarto, que era da Leonora, de lá, caiu um véu de noiva. O véu de Maria Tereza. O véu estava bem puído e cheirava muito mal. Um cheiro de podridão. Não se sabe quem poderia ter escondido o véu no forro. Não tinha abertura ou fresta onde alguém por maldade pudesse esconder. Quem estava no casarão no dia em que o véu desapareceu era minha bisavó, meu bisavô, minha avó e a madrinha da noiva. E nenhuma dessas pessoas faria a maldade de esconder aquele véu. Por isso, e pelas maldades cometidas em vida, acredita-se que foi a alma de Leonora que veio atormentar a irmã, que ia se casar com o filho do fazendeiro que ela tanto amou. Olá, Rui Henrique. Meu nome é Miguel Leonardo. Eu moro na cidade de Milagres, no Ceará. Esse caos aconteceu comigo. Eu fui contratado para ser vigia noturno de um hospital. O hospital estava passando por reformas, então só havia eu no local. Sempre escutava uns barulhos estranhos vindo de dentro do hospital, mas achava que poderia ser o vento que causava aqueles sons. Na noite seguinte, escutei um barulho muito alto vindo do necrotério. Achei estranho, pois no hospital não havia ninguém, somente eu. Olhei no relógio e percebi que aqueles barulhos aconteciam sempre perto da meia-noite. Peguei minha lanterna e fui para o necrotério, para ver o que estava acontecendo ali. Chegando lá, as portas do necrotério estavam abrindo e fechando sozinhas. Então, eu me arrepiei todinho, mas tomei coragem e resolvi entrar. Lá, era o único local que as luzes estavam funcionando. Quando entrei, tudo estava normal. Mas de repente, as luzes se apagaram. E uma voz sussurrou em meu ouvido, dizendo, Saia daqui, ou você terá o mesmo fim que eu. As luzes se acenderam e eu saí rapidamente daquele local. E nunca mais voltei lá. Bem, essa foi minha história. Espero que vocês tenham gostado. Abraço a todos vocês do canal Causes de Cordel. Saia daqui, ou você terá o mesmo fim que eu.